A NEC FU! UUUU! 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 Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fabieta, criador de conteúdo deste canal. E hoje tem a gameplay de jogo Sengoku Dynasty. É um jogo desenvolvido pela Super Kami e distribuído pela Top Lips Production. Lembrando que este vídeo é em parceria com a Nerdlicious, a delícia de ser nerd. A análise completa vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, confiram lá. Lembrando também que toda a gameplay deste canal é feita com dois PCs. Então, eu vou deixar para vocês na tela a configuração dos dois PCs para vocês conferirem, beleza? Esse jogo aqui, galera, é inspirado no Japão Feldown, onde a gente vai ter que construir vilas e sobreviver, expandindo a nossa comunidade, tá? Então, bora lá, sem mais delongas, conhecer esse joguinho aqui, beleza? Deixa eu ativar o FPS aqui na tela para vocês. Beleza? O FPS está na tela. Bora lá, então, conferir. Esse jogo já estava todo em português, tá? Quando eu abri ele. Ó, em português e Brasil. Beleza? Vamos aqui para um novo jogo, tá? Vamos ver em primeira mão. Dá para jogar cooperativo, tá? Eu não sei quantas pessoas que dá para jogar, né? Eu não sei quantas pessoas dá para jogar, mas dá para jogar com os seus amigos, tá? Bora lá, novo jogo. Aqui, né, temos os nossos modos. Criativo, tranquilo, normal, super difícil e personalizado. Esse criativo aqui, ele deve ser, né, mais fácil do que essa opção aqui do tranquilo. Modo que oferece total liberdade para quem deseja explorar a criatividade. Vou aqui no modo tranquilo, dar um modo fácil para quem busca um jogo relaxante. Bora lá? Conferir, então, este game aqui, né? Um jogo de sobrevivência. Vamos lá na criação do nosso personagem, né? Tá só de tanguinha, hein? Né, a gente só tem três tipos de rosto, né? Tinha essa aqui, né, que parece a do Kakashi. Barba, vamos ver o que tem de barba aqui. São cinco opções, né? É, não tem muita, não tem muita variedade, né? Vamos lá, calvão também não dá, né, mano? Não, de calva já basta aí, mano. Deixa eu ir um cabelinho nele. Ah, dá para meter uma barbinha aqui, hein? Para o cabelo. Vamos lá. Olha, ele já sugere o nome do personagem para a gente. Daimyo no Ichizon. kuni o hi no um e to kaeda. Bora lá. E aí 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 E aí